Bem-vindos, nerds e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogrão, estamos de novo com o GPG. O GPG está afirmando que descobriu acontecimentos sobrenaturais dentro do jogo, que gostaria de informar aqui pra galera que acompanha o Ogrão, de forma que a gente ficasse mais brabo no joguinho, né não, GP? Antes de mais nada, nerdinho, os fãs de jogos, tá gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem, tá dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui pra mim um K669B pra dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né, todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone pra você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, tá aqui na descrição o link da Fifine. Segue minha cal que vai dar bom pra você. Valeu! Como é que faz? Então, a princípio, eu não testei no multiplayer, mas no Airzone funciona. Eu tô testando agora pela primeira vez com você porque o chat lembrou. Eu quero que você venha aqui. Você tá com o relógio, certo? Tô com o relógio, tô com o relógio brilhoso. Tô com o relógio brilhoso. Muita gente tá falando, caramba, como você já sabia que o cara tava ali? E meio que isso faz automático. Esse relógio, ele é bugado. Aí você fala, nossa, ele é bonito e estiloso, mas esse relógio, ele tem um bug que você consegue ver através da parede. Você consegue ver o pontinho se mexendo através da parede. Então é como se fosse, literalmente, um all-hack. Ó, aqui, ó, aqui. Funciona, funciona. Fica parado aí. Eu vou mostrar na minha live, depois a gente faz ao contrário. Beleza, beleza. Ó, eu tô movimentando aqui. O ogrom, ele tá aqui atrás da parede, ó. Parado ali. Ó, eu estou... Você tá vendo? Ele apagou aqui, ele tá bem bugado. Não, fica aqui, ó, fica aqui só. Tá, tá, tá. Só aqui pra frente, um pouco mais pra frente, não fica tão atrás. Vocês podem ver, ó, não sei se pela live, pela qualidade, vai dar pra ver, mas vocês só... Ó, nessa parede toda aqui, ó, ogrom, fica vindo pra frente e pra trás aqui, ó, assim. Tá bom, tá bom. Ó. Quando eu miro diretamente, às vezes dá um bug e não aparece. Mas, ó, se eu olho pela lateral, ó, vocês podem ver que tem um pontinho laranja se mexendo, Quer ver, ó, ele tá chegando perto de mim, ó. Olha aqui. Vai andando, ogrom. Vai andando. Pra frente e pra trás, aí. Ó, você pode ver, ó. Ele tá aqui perto. Olha lá pro fundo. Ó, eu consigo... Eu não sei se essa parede vara, mas essa parede não vara. Mas, ó, eu sei que ele tá exatamente... Fica parado, ogrom. Eu sei que ele tá exatamente nessa ponta aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Eu sei que ele... Eu consigo saber se ele tá deitado, fica agachado, ogrom. Fica fazendo movimentos aí. Não tão rapidamente, tipo, dá o crouch, levanta, pronto, tem noção, ó. Você tá deitado agora. Crouch. Em pé. Crouch em pé, 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 crouch em pé. Abaixou, deitado, quer dizer. Andou pro fundo. Ah lá, tá se mexendo lá no fundo, tá se mexendo lá no fundo. Beleza. Deixa eu ver o seu relógio. É basicamente isso. Muita gente fala, meu Deus, como você sabia que o cara tava vindo agachado? Como você sabia que o cara tava em pé? É basicamente esse bug. Ó, fica vendo. Tenta ver atrás... Você tá vendo um pontinho verde atrás da parede? Não. Não? Tenta olhar de forma diagonal. Fica assim, ó. Mais ou menos assim, ó. É, tá assim. Porque normalmente você olha diretamente reto na parede, ele dá uma bugada. Não. Até o momento não, não. Não, tá vendo? Tenta usar o... Faz o emote do relógio. O meu relógio, ele tava apagado. E quando eu fiz a interação com o relógio, ele acendeu. Tá ligado? Por exemplo, o meu tá apagado aqui. Quer ver? Vai lá, vai lá. É, apagou. Isso que tu quer falar. Vai no lugar lá. Vê se o meu relógio apagou. Apagou. Não tá aparecendo. Viu? Tem que... Mas o ozônio, ele fica bem brilhante. Olha, ligou de novo. Faz a interação com o relógio. O meu tá aparecendo? Você consegue ver o meu aqui? Não. Tô fazendo a interação. Não ainda? Puxa a MP7. A MP5. Verdade. Acho que a MP5... Ih, acho que eu desliguei ele. Pera aí, eu desliguei ele. Vamos aí. Interação com o relógio. Aí, liguei. Não, não tá... Tá bugado. Tá bugado. Não tá aparecendo? Não. E é um relógio que a galera tá usando porque é um relógio de Halloween, né? Usando muito. Deixa eu ver. E é um relógio bonito, querendo ou não, é bonito. Tá aparecendo? Não. Ainda não? Tá apagado? Não. Tá apagadaço. Apagadaço BR. Vamos lá ver se de algum momento vai aparecer. Vai tentar... Tenta ver um pontinho verde só. Não. Nada. Nada? Nada. Porque o seu ainda tá aparecendo pra mim. Você tá exatamente aqui na pontinha. Tenta vir pro fundo. Tenta olhar, tipo... Olha reto pra parede. Não olha, tipo, pra mim. Tenta olhar de lado. Porque olhando diretamente, você se buga. Pô, grão. Ensina bug não. Não, cara. É... A gente tá ensinando como você prevenir o bug. Que é basicamente... Revenir o bug, exatamente. Você mudar o relógio, entendeu? A gente tá em live também. A gente tá gravando... Não, nada. A gente tá gravando aqui na live. Mas é basicamente isso aí, galera. O relógio... O relógio dourado e o relógio verde. Eles... É... Deixam um... Uma marca, uma luminosidade atrás da parede. Né? Vamos trocar a parede. Vamos. Às vezes a parede não tá bugando. Deixa eu ver se funciona essa aqui. Essa aqui também funciona. Tô vendo a sua. É o seu ainda. Ó. Pra quem não viu na live... Apaguei o meu relógio. Apagou agora. Apagou. Apagou, exatamente. Acendi o relógio. De novo, ó. Viu? Você não consegue ver o meu mesmo. Não consegue ver nada. Não, não. Nada? Nada. O seu não tá... Não tá ligado. Ó, a live tá vendo que tá ligada. Wallhack identificada. É, pô. Olha lá. Consegui ver exatamente... Pera aí, deixa eu ver se dá pra parar. Fica, fica. Fica parado. Deixa eu ver se consigo parar essa parede. Essa parede não vara. Eu sei o lugar que vara. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai me dar uma varada, GP? Opa. Pode se movimentar um pouco aí. Eu vou ficar até de costa pra não ver onde você tá se movimentando. Enquanto você falar que pode, pode ir. Pode ir. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, ele tá exatamente... Viu? Vem me mostrar de novo, porque eu não mostrei. Ah, naquilcã dá pra ver. Naquilcã dá pra ver. Dá pra ver? Naquilcã dá pra ver. Ah, massa, velho. Vem cá. Naquilcã dá pra ver. Se movimenta mais, eu vou mostrando pra você. Eu mato depois pra você mostrar certinho. Beleza, beleza. Isso serve com o verde, tá? Porque o meu deu algum bug e não tá funcionando, mas com o verde funciona também. Mais uma prova que é bugado pra caralho, né? Mais uma prova que é bugado. Ó. Tô vendo esse movimento mentindo bastante, ó. Agachando, agachando. Ah, agora você bugou dentro da parede. Eu tô vendo seu corpo. Anda mais um pouco aí pra outra parede, pra tu lado. Dentro da parede. Olha lá. Ó, olha o pontinho ali. Olha aí, né, aqui o canto. Olha o pontinho ali. Então é isso, galera. O GP trazendo aí pra gente algo que ele encontrou no jogo. Os relógios, né? Tanto de Halloween quanto esses aqui, ó. Tanto de Halloween quanto o da temporada 6, né? Que são o alaranjado e o verde. Estão denunciando sua posição na parede. Então não usem. Usem qualquer outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Deixem seu like lá no Instagram, arroba joga como ogro. Estamos chegando a 10 mil. E a live do GPG é twitch.tv barra GPG Underline. Um beijo no ogro. Um beijo no GP. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho